Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo muito legal, que é o vlog do meu dia de desfile. Tá de manhã, eu não tô raciocinando direito. Então, se você não vai aqui no canal, se inscreva pra não perder nenhuma novidade. E me siga nas minhas redes sociais. E ativa o sininho aí embaixo também, porque é pra você não perder nenhum vídeo novo, quando vier o vídeo novo. Então, ativa o sininho aí e já se inscreve. Bom, eu não sei, eu tô cansada. Mas agora eu já tomei café da manhã, então eu vou tomar banho. Gente, agora eu já estou pronta. Depois eu mostro o meu louquinho. Eu estou pronta com a roupa que eu vou pra lá, porque a roupa que eu vou desfilar não é a mesma que essa. E agora eu vou limpar o meu tênis, porque ele tá meio sujo, né? Então, vamos limpar o tênis. Gente, eu já terminei de limpar o meu tênis, ó. Não tá 100%, mas ele já tá bem melhor do que como eu tava antes. Então, eu vou mostrar meu louquinho agora. Eu estou com essa brusa, que esse short sai é lindo. E eu vou usar esse tênis. Então, agora eu vou almoçar. Gente, eu já almocei e já escurei meu dente, então agora eu vou fazer minha maquiagem. A gente vai pensar com o furão com o ritmo mais claro. Porque, ó... Mas você não tinha um corretivo mais claro? Não. Nunca tinha um corretivo mais claro. Cara, sabe o que eu acho incrível? É assim, tipo, eu tô passando blush. Só que, tipo, eu tô com dois negócios vermelhos aqui. E não é do blush. Parece que eu levei dois socorros na cara. Ó. Passa rímel? Passa. Só falta batom agora. Gente, eu já estou pronta. Eu já estou dentro do carro. Estou aqui com a minha mãe. E a gente já vai. Eu estou presa com cinto. Porque usem cinto. Para a segurança de vocês, que não estiverem dirigindo. Dirigindo, não. A não ser que você tenha idade para dirigir. É. Se você tiver idade para dirigir, use o cinto quando estiver dirigindo. Se você não tiver idade para dirigir, você usa o cinto enquanto você está dentro do carro. Então, agora a gente está indo. Então, agora a gente está indo. Caraca, hoje é domingo. Sim. Gente, agora a gente já está na rua. Então, a gente está indo para o local do desfile. Eu estou muito animada. Porque eu acho que vai ser incrível. Então, vamos lá. Gente, estamos aqui no local com as meninas. Oi. Obrigada. Oi. Então, agora a gente está esperando. E eu estou, tipo, muito ansiosa. Gente, agora pelo visto a gente vai treinar. Então, Onde eu sento? Sentei aqui. Pronto. Ok. Eu estou sem óculos, eu não enxergo nada. Eu não sei o que está acontecendo na minha frente. Olha aqui o óculos. Gente, Olha o tanto de gente que já tem aqui para desfilar. E, tipo, Não é nem metade de todas as pessoas que desfilaram. Porque tiveram turnos de desfiles. Então, tipo, Está sendo uma coisa grande. Gente, eu estou muito feliz. Porque esse é um dos primeiros desfiles grandes que eu vou fazer. E é, tipo, Realmente grande. E eu estou muito animada. Eu não sei o que dizer. É, tipo, Eu não sei expressar. Eu estou muito feliz. Eu estou muito animada. Aqui as meninas. Gente, A gente já ensaiou. Eu já me troquei, Como vocês podem ver. E agora, A gente vai fazer o desfile da Aparela Modas. E eu estou aqui com o louquinho da Bob e Lulu. Para o desfile da Aparela. Ai, minha mãe gravou um pouco do... Eu coloquei minha mão na cara dela. Coitada. E a minha mãe, Ela gravou um pouco do ensaio. Então, vocês vão ver aí. Gente, Eu já me troquei. Você está com a minha mãe. Você me troquei melhor quem que eu estou. Não dá para mostrar a minha roupa. Deixa eu mostrar a minha roupa. E olha o sorrisão aqui da Clô. Chegou a hora da quarta live, gente. Chegou a hora da minha roupa. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.